Mais de 30% dos brasileiros dizem já ter sido vítimas de crimes ao longo da vida. E menos de 20% procuram a polícia para registrar queixas. As informações são da primeira pesquisa nacional de vitimização, divulgada nesta quinta-feira. Segundo a pesquisa, 13 em cada 10 brasileiros em cidades com mais de 15 mil habitantes já foram vítimas de crimes como furto, roubo, agressão, ofensa sexual e discriminação. O estudo aponta ainda que menos de 20% das vítimas procuraram a polícia para registrar as ocorrências. É a primeira vez que se faz uma pesquisa desse porte, buscando avaliar esses diversos aspectos que vai desde questões de percepção de segurança até avaliação institucional das organizações, das polícias em particular. O levantamento ainda mostra que mais de 45% dos entrevistados se sentem inseguros ao andar pelas ruas e mais de 60% acham que no último ano a criminalidade aumentou na cidade em que vivem. A maior quantidade de vítimas na população está na região norte. O estado do Amapá lidera o ranking com 46% da população tendo sofrido com algum tipo de crime, seguido do Pará com 35,5%. A região sul tem o menor número de vítimas. Santa Catarina apresenta a menor taxa. 17% dos habitantes foram vítimas de crimes. O que nos traz surpresa é as pessoas não fazerem uso daquilo que está à sua disposição. E o disco de denúncia, que garante o anonimato, o número gratuito. Então, é buscar essas alternativas da sociedade, fazer registro desses números para que a gente possa trabalhar com isso de uma forma mais fiel. Segundo a Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, as informações coletadas na pesquisa serão úteis para ajudar na formação de políticas públicas de segurança nos estados. Essa pesquisa tem que ser encarada desta forma, para a melhoria dos serviços. E não trabalhar esta pesquisa apartado do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública. E esse sistema, junto com essas pesquisas, nos dão elementos para induzir a política dentro dos estados, já que os senhores têm ciência de que os estados são autônomos em matéria de segurança pública, mas o nosso papel enquanto Secretaria Nacional de Segurança Pública é a indução, e a indução numa linha correta. O estudo divulgado hoje é uma parceria do Ministério da Justiça com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e também o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Mais informações sobre a Pesquisa Nacional de Vitimização no site do Ministério da Justiça.